Marcelo D'Ambrosio, diretor de esportes do município de Dionísio Serqueira, Santa Catarina, hoje Congresso Técnico, onde teve Congresso Técnico, entre aspas, uma reunião para definir, ajustar, melhor dizendo, como que seria a competição. Bastante acalorada a discussão, mas nada que a democracia não resolva, votações daqui, votações lá, tudo ajustado para o dia 28 de janeiro, então, Congresso Técnico entrega das fichas. Exato, foi decidido hoje, então, em uma reunião, com os principais dirigentes do município, que dia 28 de janeiro faremos a entrega das fichas, as equipes estarão entregando a ficha ao departamento e já faremos o Congresso Técnico na sequência, definindo quem as chaves, chaveamento, sorteios das equipes e início do campeonato marcado para o dia 13 de fevereiro. Uma novidade para essa edição é que a equipe da segunda divisão que for campeã ou vice terá que jogar a primeira divisão em 2023, com pelo mínimo 11 ou 12 atletas que jogaram a segunda divisão, ganha direito de entrar na competição com um estrangeiro a mais dos que já estão jogando a primeira divisão, isso tudo seria para fomentar a primeira divisão? Exato, para fomentar as equipes que mais investem, a divisão que mais busca jogadores de alto nível, de qualidade, trazer para o município. Nós sabemos que tem várias equipes da segunda divisão que têm essa qualidade, que podem jogar e por receio, medo, se mantém na segunda divisão, como já aconteceu, a equipe sendo bicampeão da segunda divisão, que é algo inimaginável, sendo campeão dois anos seguidos. Então, para evitar que isso aconteça, até para fomentar o esporte no nosso município, foi decidido hoje com os dirigentes que as equipes que jogarem a segunda divisão, forem campeão e vice, tenham obrigatoriedade de subir para a primeira, mantendo 11 jogadores do seu elenco na primeira divisão, ou sendo todos os atletas e dirigentes punidos com um ano sem poder participar das competições municipais. No caso, seria ao menos 11 dos atletas punidos, mais os dirigentes que, mesmo trocando de nome, não teriam condições de colocar outra equipe e jogar. Exatamente. Se a equipe, o dirigente não conseguir manter o nome da equipe, e com 11 jogadores, os 22 inscritos na ficha serão punidos com um ano sem poder participar de nada que o município organize no esporte. Uma outra questão que foi bem polêmica durante a discussão foi a questão de arbitragem. Aí o pessoal não gostou da empresa que ganhou, não digo o pessoal, mas aí uma boa parte do pessoal não gostou da empresa que ganhou a licitação e teve aí um debate até acalorado, mas no final aí deu tudo certo. Sim, é algo que a gente não pode escolher, né? É feito licitação, tem um agrado, um desagrado, um sempre vai ser assim. A empresa está aí para prestar serviço e espero que preste um bom serviço ao campeonato, aos dirigentes, à comunidade. Para nós encerrarmos, aí deixa o seu recado aí para os dirigentes, aquele conselho para dizer assim, joguem bola! Então convidar os dirigentes, os esportistas que montam a sua equipe pensando no bem do campeonato, no público que vai assistir, acompanhar quem vai estar realizando todos esses jogos e competições, que faz da melhor maneira, que realmente vá para jogar e não para arranjar confusão, briga, quem creia que se tiver isso, deixa fora de campo, dentro de campo apenas para o bom futebol. Tá aí, falamos com o Marcelo D'Ambrosio, diretor de esportes de Dionísio Serqueira. Marcos Prudente, Pantv, a gente faz por você. Marcos Prudente, Pantv. Legenda por Sônia Ruberti